E o Twitter voltou a suspender a conta do rapper Kanye West após um desrespeito às regras da plataforma. Elon Musk, dono do Twitter, disse que uma das postagens do artista incitava a violência e, por isso, o perfil dele foi retirado do ar. Musk, inclusive, havia concordado com a volta do rapper à rede social em outubro. O empresário sul-africano disse que tentou fazer o seu melhor, mas que Kanye, também conhecido com Ye, violou novamente as regras. A CNN não conseguiu confirmar que postagem exatamente motivou a suspensão do Kanye West do Twitter. Mas, no mesmo dia, Kanye compartilhou uma foto com uma estrela de Davi, do judaísmo, com uma suástica, que é o símbolo do nazismo, de Adolf Hitler. E, nos últimos dias, ele tem feito vários comentários antissemitas. Nessa semana, ele foi a um jantar na casa do Donald Trump, na Flórida, ao lado de um conservador conhecido como negacionista do Holocausto, que é o extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial.